E aí, gente, só alegria? Bora crochetar? Hoje eu tô aqui juntamente com o meu gatinho lindo Boris, pra apresentar pra vocês esse centro de mesa, tá? O meu centro de mesa aqui, gente, ele ficou com 68 cm, né? Ele tem essa estrela no centro, uma estrela no centro... E tem uns abacaxisinhos assim, gente, que tá com esses relevo de pipoca, tá? Ele é muito fácil de fazer, muito rápido de fazer. Eu usei, gente, esse fio Supremo Flores Brilho e agulha 3,5, tá? Se vocês quiserem fazer ele menorzinho, mais delicado, vocês usem uma linha mais fina. Se vocês quiserem fazer com ele um tapete, vocês podem tá usando fio de malha, ou um fio daqueles mais grosso, né? Aquele barbante de macramê, o fio náutico, essas coisas, tá? Eu usei esse aqui, que eu vou tá usando lá na minha mesa, pra colocar minha orquídea em cima. Né, meu amor? E, bora pra aula? Gente, ele é muito fácil de fazer, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar o meu centrinho de mesa, gente, com o meu círculo mágico. Vou subir três correntinhas. Vai equivaler a um ponto alto. Vou fazer mais 23 pontos altos aqui dentro. Totalizando 24 com as correntinhas que eu subi aqui. Então, eu vou fazer as minhas, meus 24 pontos altos, eu vou vir aqui onde eu subi as três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Aqui, gente, o meu círculo, eu até já fiz um nozinho aqui, ele não vai ficar bem fechadinho, tá? Porque são 24 pontos altos, então, ele não vai ficar bem fechadinho, certo? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto, mais duas de separação. Vou pular um ponto, vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pular um ponto, vem no próximo, um ponto alto. Vou fazer assim a minha volta toda, ó. Tá? Então, vamos lá. Aí, gente, ó, eu tô aqui no meu último buraco aqui, tá vendo? Eu fiz duas correntinhas, vou subir aqui, ó, na primeira, segunda, vou vir aqui na terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. E eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze espacinhos, ok? Vou entrar aqui nesse primeiro espaço com um ponto baixo, vou subir mais três correntes, que vai equivaler, gente, a um ponto alto duplo, tá? Vou laçar duas vezes o fio, vou vir aqui, vou tirar, ó, uma laçada, duas laçadas. De novo, vou tirar uma laçada, né? Duas laçadas. E agora, eu vou tirar tudo junto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laça duas vezes e no mesmo lugar, vou fazer de novo, ó, três ponto alto duplo. Eita. Três ponto alto duplo fechado junto, ó. Tira a primeira e a segunda laçada, laça o fio. Tira a primeira e a segunda laçada. Deixa a última laçada sempre na agulha, ó. Pra daí, agora, no último, laça tudo de uma vez. Agora, eu vou laçar aqui, eu vou vir direto aqui pro outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Tira a primeira e a segunda laçada. Tira a primeira e a segunda laçada. Tira a primeira e a segunda laçada. E aí, escapa tudo, né? Ó. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui de novo, ó. Vou tirar três ponto alto duplo junto, tá vendo? Tá vendo? Agora, tira tudo junto. Laço duas vezes, agora eu venho aqui no próximo espacinho, ó. Tira uma, duas, laçada, deixa a última laçada na agulha. Laça duas vezes, ó. Deixa a última laçada na agulha. Tira uma, tira duas, agora eu vou tirar tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer de novo três ponto alto duplo fechado junto. Vou seguir assim, gente, a minha carreira toda. Quando eu chegar ali no final aqui, ó. Aí, eu volto pra gente continuar, beleza? Cheguei aqui no meu último espacinho, né? Ó, fiz aqui, ó, os pontos alto duplo fechado junto. Vou vir direto aqui, gente, ó. Nesses que eu fechei aqui tudo junto, ó. Vou pegar dentro deles, vou puxar fechando um ponto baixíssimo. E a gente tá assim, certo? Vou fazer, gente, uma correntinha só pra dar um pouquinho de altura. E vou entrar aqui dentro dessa corrente aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo, mais três correntinhas, tá? Essas três correntinhas vai equivaler a um ponto alto duplo, ok? Então, eu vou fazer aqui, gente, a mesma coisa, ó. Vou fechar os três pontos alto duplo junto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no mesmo lugar e faz de novo, ó. Três pontos alto duplo fechados juntos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. E vou vir no próximo, na próxima alcinha aqui, ó. Faço de novo os três pontos alto duplo fechado junto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem de novo. Três pontos alto duplo fechados juntos. Tá? Ó. Três pontos alto duplo fechados juntos é laçar duas vezes o fio e tirar as duas laçadinhas, ó. Deixa sempre a última laçadinha na agulha e no último ponto puxa tudo, ó. Duas correntinhas, vem pro próximo espacinho, ok? Eu vou terminar essa carreira fazendo essa repetição. Volto na próxima. Cheguei aqui no final da carreira, fiz as duas correntinhas, vou entrar aqui, ó, no primeiro, nos primeiros pontos altos duplos juntos que eu fiz. E vou fechar aqui, gente, com um ponto baixíssimo. Ok? E ficou assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha só pra dar uma subidinha e vou entrar de novo aqui dentro. Fiz um ponto baixo, mais três. Vou fazer de novo os três pontos altos duplos. Fechados juntos. Cinco correntinhas. Três pontos altos duplos fechados juntos. Pronto. Tá? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui nas minhas duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e agora eu vou subir aqui de novo, ó. Fazendo três pontos altos duplos fechados juntos. Vou seguir essa sequência, tá, gente? Ai, que coisa, meu filho. Ó, fiz três pontos altos duplos fechados juntos. Sobe cinco, faz mais três pontos altos duplos fechados juntos. Ok? Então, eu vou fazer a minha volta inteira assim. Fazendo essa sequência. A única diferença é que aqui agora vai ter essa parte aqui, né? Ó, três correntinhas, vem aqui no espacinho e faz um ponto baixo. Três correntinhas e sobe aqui de novo. Ok? Então, vamos lá. Terminei aqui, fiz as três correntinhas. Venho aqui em cima nos meus três pontos altos juntos e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Vou fazer uma correntinha pra conseguir entrar aqui dentro de novo. Fiz um ponto baixo, mais três correntinhas, mais dois pontos altos fechados, tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três pontos altos duplos fechados juntos. Pronto. Tá? Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Vou fazer sete correntinhas. Vem aqui onde tá o ponto baixo e faz um ponto baixo. Deixa eu ver. É, vou fazer sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E agora vem de novo aqui e faz de novo a mesma coisa. Três pontos altos duplos fechados juntos. Ó, cinco correntinhas, três pontos altos duplos fechados juntos. Ok? Eu vou seguir essa sequência por toda a minha carreira. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Cinco correntinhas, vem aqui onde tá o ponto baixo e faz outro ponto baixo. Ok? Então, gente, eu vou seguir essa sequência por toda a minha carreira e volto na próxima. Ó. Fiz aqui as sete correntinhas, cheguei aqui de novo, onde o primeiro gominho aqui que eu subi. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? E a princípio tá assim o nosso trabalho. Agora, gente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Na primeira e na segunda aqui. Agora, aqui dentro, eu vou fazer, ó, um ponto baixo. Mais três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto duplo. E vou fazer mais dois pontos altos duplos fechados juntos. Tá? Então, eu fiquei com três pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Deixa eu ver aqui. Quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete. Vamos ver. Dezessete correntinhas, ó. E vem na próxima aqui, ó, no próximo espaço aqui. E faz três pontos altos duplos fechados juntos. E faz três pontos altos duplos fechados juntos. Faço e faz três pontos altos duplos fechados juntos. E eu vou seguir essa sequência agora por toda a carreira. Ok? Então, vamos lá. Vai ser isso aqui. Terminei minha carreira aqui com ponto baixíssimo. E a carreira e o centrinho tá assim por enquanto, ok? Agora, gente, nessa carreira aqui, que eu acho que é a oitava, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, agora eu vou começar a oitava carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas. Vai equivaler a um ponto alto. E vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Opa. Totalizando cinco... Com as correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou soltar aqui, vou vir aqui, ó. E vou fazer uma pipoca. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos. Vou vir aqui no terceiro, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois. Vem no terceiro, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois. Vem no terceiro ponto. Aí, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois. Vem no terceiro, faz ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois. Vem no terceiro, faz ponto alto. Oxi. Duas correntinhas. Aí, vai dar dois aqui, ó. Vou entrar no próximo... Nesse próximo... Trio de ponto alto duplo. E vou fazer mais uma pipoca. Dois. Três. Quatro. Cinco. Solta aqui, vem aqui na primeira e fecha formando uma pipoca. Duas correntinhas. E eu vou seguir, gente, essa sequência aqui, ó. Por toda a carreira. Eu vou ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Tá vendo? Entre uma pipoca e outra, eu tenho seis espacinhos. Então, vamos lá. Vou continuar agora essa sequência... Por toda a minha volta aqui. Ok? Pipoca e espacinhos. Pipoca e espacinhos. Então, vamos lá. Terminei aqui, gente, ó. Fiz duas correntinhas e fechei com ponto baixíssimo aqui na minha primeira pipoca. Tá? Tá assim o nosso trabalho, por enquanto. Vou entrar, gente, com um ponto baixo aqui, ó. Tem a pipoca. Nesse primeiro espaço aqui, depois da pipoca. Vou subir mais duas correntinhas e vou fazer mais quatro pontos altos. Eu vou fazer uma pipoca aqui dentro. Dois, quatro, cinco. Tira daqui, vem aqui na correntinha, puxa e faz uma pipoca. Duas correntinhas, vem aqui dentro desse espaço, faz um ponto alto. Assim. Duas correntinhas, próximo espaço, ponto alto. Duas correntinhas, próximo espaço, ponto alto. Duas correntinhas. Agora aqui, vou fazer uma pipoca nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Então, eu vou fazer uma aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tira, vem aqui na primeira. Uma, duas. Três correntinhas. Feito as três correntinhas, gente, eu vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer outra pipoca. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Tira daqui, vem aqui no primeiro, ó. Laça o fio. Duas correntinhas e vem aqui no espaço. E eu vou seguir essa sequência por toda a carreira, ok? Aqui, ó. Tá formando as pipoquinhas, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou terminar essa carreira e volto na próxima. Fiz aqui a última pipoca. Vou fazer aqui, gente, ó. Duas correntinhas. E vou fazer um ponto baixo pegando aqui, ó, nessa primeira pipoca que eu fiz, tá? Então, vou vir aqui e fazer um ponto baixo, ok? Fazer meio ponto alto, que eu acho que é mais interessante. Meio ponto alto, tá? Agora aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas que vai equivaler a um ponto alto duplo, tá? Vou fazer mais três e mais um ponto alto duplo. No caso, assim, são sete correntinhas. Quatro vai equivaler a um ponto alto duplo, três de separação, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, nesse espacinho aqui depois da pipoca e vou fazer outra pipoca. Três. Quatro. Cinco. Puxa ali, ó, tira de lá, vem aqui na primeira e forma a pipoca. Duas correntinhas, vem aqui no espacinho, ponto alto. Duas correntinhas, vem no espacinho, ponto alto. Tá? Tá ficando assim, ó. Duas correntinhas, vem aqui, ó, antes da pipoca, faz outra pipoca. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tira daqui, vem pra cá. Formou a pipoca. Faz duas correntinhas e cheguei de novo aqui, ó, entre as pipocas, tá vendo, gente? É entre as pipocas aqui, tá vendo? Vou fazer um ponto alto duplo. Três correntinhas, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, vem aqui, ó, depois dessa pipoca e faz outra pipoca. E eu vou seguir essa sequência por toda a minha carreira, tá? Ó. Vai tá subindo as pipocas aqui, ok? Então, eu vou terminar essa carreira e volto na próxima. Aí, cheguei aqui no final, fechei com um ponto baixíssimo aqui, onde eu subi as quatro correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto duplo, certo? Então, aqui agora, gente, ó, eu vou entrar aqui com um ponto baixo e vou subir mais três correntinhas, equivalendo a um ponto alto duplo. E vou fazer aqui dentro, gente, mais oito pontos altos duplos. Totalizando nove com essas das correntinhas, tá? Tem que ter nove pontos altos duplos aqui. Então, vamos lá. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Em todas essas, esses vezes aqui, eu vou ter nove pontos altos duplos, ok? Faço duas correntinhas e venho aqui, ó, e depois da pipoca que tem esse espacinho, eu vou fazer uma pipoca. De cinco pontos altos. Três, quatro... E cinco. Solta a agulha, venho aqui no primeiro, puxa e forma a pipoca. Faço duas correntinhas, venho aqui no espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas e venho aqui antes da pipoca e faço outra pipoca. Três, quatro, cinco. Tiro aqui, venho aqui no primeiro e formo a pipoca. Duas correntinhas e agora eu vou fazer aqui dentro os meus nove pontos altos duplos, ok? Então, eu vou seguir essa sequência por toda a minha carreira e volto na próxima. Terminei aqui a minha carreira, fiz as duas correntinhas. Eu vou vir aqui, gente, onde eu subi aqui os quatro pontos altos, eu vou vir aqui no último, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Agora, eu vou subir aqui, uma, duas, três, quatro. Essas quatro aqui vão equivaler a um ponto alto duplo, tá? Uma correntinha que vai ser de separação. Meu fio tem uma faia ali. Tá? Então, são cinco correntinhas ao total, sendo quatro um ponto alto duplo e uma de separação. E agora, gente, eu vou fazer um ponto alto duplo em cada um desses pontos aqui de... Que eu tenho da carreira anterior, tá? Eu vou pegar, gente, pela laçadinha de trás. Eu vou pegar aqui atrás pra ficar mais bonito. Essa laçadinha que fica aqui atrás do ponto. Uma correntinha. Laça o fio duas vezes. Eu venho, gente, não é aqui, ó, nessas perninhas da correntinha, tá? É aqui atrás, ó. Tem uma laçadinha, ó. É nessa daqui que eu vou pegar, ó. Uma correntinha, vem aqui atrás e pega aqui a alcinha que tá abraçando o ponto lá atrás, ó. E aí, fica a correntinha aqui aparecendo pra frente, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Preciso ter nove, né? São nove pontos altos duplos separados por uma correntinha. Então, vamos ver se vai dar liga aqui o meu negócio. A gente quer inventar moda. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, vai dar certo. Então, é uma correntinha e um ponto alto duplo. Se vocês não quiserem, gente, pegar aqui por trás, não tem problema. Vocês podem pegar o ponto normal aqui, mas eu peguei assim pra dar um charmezinho aqui, tá? Então, eu fiz aqui os nove pontos altos duplos separados por uma correntinha. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui onde estão as pipocas, gente, ó. Tá vendo? Aqui tem uma pipoca, então, aqui, depois dessa uma, eu vou fazer outra pipoca, ó. Dois, três, quatro, cinco. Tira aqui, vem aqui na primeira e fecha a pipoquinha. Faz duas correntinhas, vem aqui no espacinho e faz um ponto alto. Duas correntinhas, vem aqui no espacinho e faz outra pipoca, ó. Dois, três, quatro, cinco pontos altos, tira a agulha, vem aqui na primeira e laça o fio. Duas correntinhas, agora eu vou vir de novo aqui, ó. Vou laçar duas vezes, vou vir aqui atrás, vou pegar o ponto ali atrás, ó. Ó, ponto alto duplo, uma correntinha. Vem aqui atrás de novo, ponto alto duplo, uma correntinha. E eu vou seguir essa repetição por toda essa carreira, tá, gente? Então, vamos lá. Tá ficando assim, tá vendo que tá fechando as pipocas, gente, ó. Então, eu vou terminar minha carreira e volto na próxima. Cheguei aqui, gente, ó, no final da carreira, fiz as duas correntinhas, né, ó, tá aqui a minha pipoca. Fiz as duas correntinhas, vou vir aqui, ó, um, dois, três, vou vir aqui na minha quarta e vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou começar a outra carreira. Vou subir de novo aqui, ó, cinco correntinhas, sendo quatro, um ponto alto duplo, na verdade, são seis agora, tá, gente? Porque vai ser duas de separação aqui. Então, eu tenho aqui, ó, quatro correntinhas que vai equivaler a um ponto alto duplo e duas que são de separação. E agora, eu vou fazer de novo, ó, um ponto alto duplo em cada um dos pontos alto duplo anterior. Só que agora, eles vão tá separados por duas correntinhas, tá? Só duas, ó. Faz o ponto alto duplo, duas correntinhas. Ponto alto duplo, duas correntinhas. Dois, deixa eu botar o fio pra cá. Vai. Ai, que coisa. Ponto alto duplo, duas correntinhas, ponto alto duplo. Duas correntinhas, ponto alto duplo. Tá? Vou continuar aqui, gente, com nove pontos altos duplos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço duas correntinhas. E agora, eu vou vir aqui nas minhas pipocas, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer aqui uma pipoca. Com cinco pontos altos. Quatro, cinco. Solta, vem por aqui, puxa. Duas correntinhas. E agora, eu vou fazer a minha outra pipoca. Cinco pontos altos. Ai, esse fio que só engata. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Solta ali, ó. Vem aqui no primeiro, puxa. Duas correntinhas. E agora, eu vou, de novo, entrar aqui nos pontos altos duplo. E vou fazer, de novo, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Ponto alto duplo. Duas correntinhas. E eu vou seguir essa sequência em toda a minha carreira, gente. Tá? Ó, onde tem os pontos altos duplo, eu vou seguir fazendo ponto alto duplo, mas com duas correntinhas de separação. E aqui, tá fechando as pipocas, ó. Tá vendo, gente, ó? Ok? Vou terminar essa carreira e volto de novo na próxima. Beleza? Então, vamos lá. Terminei a carreira aqui, ó. Fiz as duas pipocas, duas correntinhas. Venho aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E tá ficando assim, ó. Bem bonitinho aqui o detalhezinho, né? Agora, eu vou fazer... É, tem um gato querendo entrar. Eu vou fazer aqui de novo, gente, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas vai equivaler a um ponto alto duplo. Agora, eu vou ter entre cada ponto alto duplo, três correntinhas de separação. Então, serão nove pontos altos duplo, separados por três correntinhas, cada um. Ó, três correntinhas, ponto alto duplo. Três correntinhas, ponto alto duplo. Serão ainda nove pontos altos duplo. Vamos lá. Gatinha, eu quero entrar aqui dentro. Vamos aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa. Aqui. Tá? Então, eu continuo aqui com nove ponto alto duplo separado por três correntinhas. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer uma pipoca aqui no meio. Cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco. Solta aqui, vem aqui, vem aqui, puxa pra cá. Duas correntinhas. E agora, vou vir direto aqui pro meu outro, meu outro rabo de pavão aqui, ó. Ponto alto duplo. Três correntinhas, ponto alto duplo. Vou seguir agora essa sequência por toda a carreira. Tá, gente, ó. Tá formando aqui, né? Tá fechando as pipocas agora. Então, eu vou seguir terminando essa carreira, seguindo essa repetição. E volto na próxima carreira. Então, vamos lá. Cheguei aqui na minha última pipoca, fiz minhas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, aqui na quarta. E vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? E aí, eu fechei aqui os triângulos, certo? Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, tá? Vou vir no mesmo lugar, vou fazer aqui um ponto alto sem terminar. Vou laçar o fio e vou vir aqui no próximo. E agora, ó, tirei a primeira laçada, agora eu vou tirar tudo junto. Vou fazer mais um ponto alto aqui. Vou fazer agora um picô, três correntinhas, venho aqui na base, fecha com um ponto baixíssimo. De novo, eu vou vir no mesmo lugar aqui, ó, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, vou pegar, vou laçar aqui, ó, tirar só a primeira laçada. Laço o fio, venho aqui no próximo. Tiro a primeira laçada e tiro tudo. Vou fazer mais um ponto alto. Vai ficar esse bico assim. Três correntinhas, venho na base, um ponto baixíssimo, fecho o picô. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Um eu pego aqui, um eu pego aqui, ó. Venho aqui, laço, tiro a primeira laçada, venho aqui no próximo, tiro a primeira laçada e tiro tudo junto. Faço mais um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui no picô, tira com ponto baixíssimo. Depois do picô, começa de novo. Um ponto alto. Dois pontos altos fechados juntos, sendo um aqui e um aqui. Mais um ponto alto. Faz o picô. Agora, volta de novo aqui, ó. Um ponto alto. Dois fechados juntos, sendo um daqui e um daqui. Mais um ponto alto. E agora, faz o picô. Esse vai ser o meu biquinho pra minha carreira toda, pra volta toda aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Um, dois, três. Ó, gente, vai ficar assim o biquinho, tá vendo? Continuar aqui. Eu vou fazer, vou terminar esse, essa parte aqui com vocês, pra vocês verem bem, ó. Ponto alto. Tira a primeira laçada, vem no próximo, tira a primeira laçada, tira tudo junto. Ponto alto. Picô. Depois do picô, ponto alto. Tira dois juntos, sendo um em cada perna aqui. Ponto alto. Picô. Então, assim, vai ser essa repetição, gente, por toda a minha carreira. Tá? Ó, ele vai ficando assim, vai ficar assim toda a minha volta. E aí, vai ficar pronto, vai tá pronto aqui o meu, o meu centrinho de mesa, ó. Tá vendo? Bem facinho de fazer, bem rapidão. E com um fio, assim, um pouco mais grosso, ele vai, ele rende bastante, né? Ele é rápido de fazer, rende. Então, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Opa. É, tá certo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam e vendam muito. Ok? Aí, depois de pronto, ó, gente, ficou assim. Né? Eu já coloquei aqui na minha mesa, ó. Aí, ele tem esse formato, né? Tem as pipocas aqui, formando uma estrela, né? E a videoaula de hoje é essa. Um centrinho de mesa bem fácil, bem bonitinho de fazer. Meu vaso improvisado. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima videoaula. Beijos.